E aí galera, eu sou o Lucas. Eu sou a Carol. Eu sou o Peralta. E estamos aqui de volta para mais um vídeo de React. Para quem não sabe, somos o Vinícius na Estante, podcast, estamos em todas as plataformas. E hoje a gente vai fazer, finalmente, o React de Ginger, a música nova que saiu aí, Vortex. Peralta, você que é o fã incondicional de Ginger e, se não me engano, a Carol já conhece ao tempo, certo? Isso. Então, eu conheço o Ginger já tem uns 4, 5 anos e eu conheci através de um React. Um amigo me mandou e falou, olha, vê se você vê alguma coisa estranha, se você toma um susto aqui. E era o React daquela famosa daquela famosa música. Aí eu ouvi, assim, me apaixonei e fui buscar mais. E sou muito fã deles até hoje. A Tatiana é uma das minhas vocalistas preferidas da vida. Nossa. É sensacional, né? Acho que todo mundo começou assim. Mas, enfim, para quem não sabe, no dia 27 de agosto será lançado Wallflowers, o novo álbum do Ginger. Então, esse React aqui vai ser uma pequena amostra do que vem pela frente, né? Então, todos muito ansiosos e é isso aí. Acho uma boa a gente chegar para o vídeo. E lembrando sempre vocês, é só chegar aqui embaixo. Tem o link de todas as nossas redes sociais, arroba vne.podcast. Deixa a tua sugestão, deixa a tua opinião sobre esse novo símbol do Ginger e qual é a tua expectativa para o novo álbum. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Sim. Mas, antes, só um disclaimer. O Pirata está com dor de garganta, gente. Então, se a voz dele estiver um pouquinho falhada, acontece. Então é isso, galera. Vamos para o vídeo Ginger Vortex. Já gostei da cozinha. Ó, essa bateriazinha tapada. Ai, eu amo essa mulher, velho. Mano, que baixo sinistro, velho. Mano, que baixo, velho. Ai, eu amo essa mulher, né? Ai, eu amo essa mulher! Ai, eu amo essa mulher! E aí, o que vocês estão achando? Ai, eu estava muito ansiosa para ouvir essa música e... Minhas expectativas foram alcançadas. É isso. Nunca erram, né, cara? Nunca erram. Perfeito. Mano, a bateria do Dindy é muito subestimada. O trampo muito foda do Vlad, ele é um excelente baterista. E, mano, a gente sempre fala do Eudine, velho. Ele é um puta baixista, mano. O baixo está muito poderoso e está levando a música, velho. Sim, eu acho que todos os vídeos que a gente fez aqui no podcast de React, a gente sempre comentou sobre o baixo, né, cara? E, cara, eu sempre me surpreendo. De verdade, as linhas de baixo dele são muito boas e é sempre um baixo bem potente, bem gostosão de ouvir. Eu acho que a partir dessa música e a partir desse álbum eu vou ouvir a escrografia do Dindy aí e vocês não vão poder mais fazer vídeo de React comigo. Porque já passou da hora de eu conhecer mais a Amanda, sabe? Tipo assim, muito bom, muito bom mesmo. E eu estava pensando nisso e falava, tipo, pô, estou achando até leve a música, achava que ia ser mais pesado. Aí chegou a parte pesada. Então vamos voltar para o vídeo. Bora lá. Vamos lá. Que granulho, velho. Que granulho, velho. O que é isso? Que porra! Caralho! E aí galera, o que vocês acharam? E as expectativas foram completamente supridas E eu não poderia esperar diferente Porque eles nunca me decepcionaram até hoje A voz da Tatiana Não tem o que falar Eu gosto muito dessa mistura que ela faz os vocais limpos com o gutural O baixo super presente Entra lá no cérebro E o clipe em si, muito bem produzido Não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de clipe Num lugar fechado, pequeno Ali aparecia uma sala, aparentemente E mesmo num lugar pequeno, teoricamente Eles conseguem desenvolver toda essa temática do clipe E os efeitos especiais também muito bons Que casam completamente com o ritmo da música E é isso, gente E o outro tipo de piloto que você achou? É ginger Apenas isso Quanto a Tatiana, eu não tenho mais adjetivos pra falar dessa vocalista Eu larguei de mão Qualquer coisa que eu falava esse pouco É um troço absurdo Não tem explicação, tá ligado? E mano, o ginger Pelo visto, eles estão vindo novamente com um trabalho Muito consistente E é muito louco Porque tu ouve a música e tu pensa Ok, essa é a sonoridade do ginger Só que é uma banda que tem uma gama criativa tão grande Eles podem explorar tanta coisa E ainda assim Respeitar essa identidade que eles criaram Que, velho As possibilidades são infinitas pro álbum novo Então Vamos ver Eu tô muito empolgado Já tô louco pro próximo single E é isso aí, cara Ginger é incrível Pois é, cara Eu gostei bastante da música também Eu achei Que ela começa bem tranquilinha Aquela música pra enganar, né? Parece que a gente tem aquela música Tipo assim Poxa Ela vai ser uma música mais tranquila deles E... Caraca Caralho Eu achei muito foda A gente não falou ainda E o Sander sempre defende O Guitar Hits também mandou muito bem Teve uns riffs ali Bem cabulosos E eu imagino que os riffs que eles mandaram ali Que ele mandou ali Devam ser bem difícil Porque Ele tá dando uma fritadinha de leves ali Se não me engano Logo depois do refrão Coisa assim E caralho Teve uma parte que eu acho que Que é a parte que Que fica mais rifado Assim E o O baixo fez até um slap, cara Puta, que delícia Porra, perfeito, velho Muito foda Esse final, assim, cara Que outro lindo De verdade Que outro maravilhoso Porra Maravilhoso De verdade Eu adorei essa música E cara É isso mesmo Eu tenho O A única coisa que posso falar agora Que é isso Eu vou esperar Sair esse álbum Vou ouvir esse álbum E depois eu vou Ficar mais Conhecedor de Ginger Oh, tô muito pra gosto, gente Eu preciso de mais músicas E é isso, galera Muito obrigado por assistir até aqui Deixem seus comentários aí embaixo Deixem a sua opinião Sua música O que vocês acham Quais são as suas expectativas Para o próximo álbum Do Ginger E é isso, gente Se inscrevam Dê um like E é nóis Até mais E é периod assessed Deixem a sua opinião E Jessen E é o próximo álbum